Oração pela paz na família A oração pela paz na família é o melhor ponto de partida para preservarmos o vínculo que temos como família. É um momento de bênção, conforto e amor. Essa oração tem o poder de acalentar, apaziguar, despertar o autoconhecimento e tornar a vida mais leve e o fardo do viver menos pesado. Queridos amigos, vamos fazer a oração da família junto com o Salmo 133? Isso porque o Salmo 133 é muito usado para união e amor. É uma fonte de inspiração para adoração a Deus. Mas antes de iniciarmos a nossa oração, eu gostaria de pedir para que você se inscreva em nosso canal clicando no botão vermelho no canto da tela. Nosso canal ainda é pequeno, mas nos apoiando, você nos ajuda a produzir cada vez mais e melhores vídeos como esse. E não se esqueça de deixar seu like para que o YouTube divulgue o nosso trabalho e nos ajude a espalhar a palavra do Senhor para mais e mais pessoas. Ative também o sininho, pois fazendo isso você será avisado sempre que postarmos novos vídeos. Deus, querido Jesus, dignai-vos a lançar um olhar piedoso sobre a nossa família, que implora a vossa misericórdia. Fazei que a tua graça guie os pensamentos e as obras de todos que nessa família habitam. Fazei que as jovens gerações encontrem na família apoio para a sua humanidade e para seu crescimento, na verdade e no amor. Pedimos que interceda nas dificuldades para que possamos superar os obstáculos da vida. E nos dê a paz e liberte-nos do mal. Pai querido, mostre-nos o caminho da ternura no nosso dia a dia. Auxilie-nos com a intercessão diante das situações difíceis. Senhor, nos ensine a silenciar quando as tempestades das palavras ofuscarem o equilíbrio da paz em nosso lar. Peço também, Senhor, que na confiança divina recuperemos a serenidade e por meio do diálogo possamos estar unidos no amor. Senhor, tire todo o nosso preconceito e aumente nossa fé. Faça com que tenhamos esperança de dias melhores. Salmo 133 Sem família não há valor que permaneça de pé diante de Deus. Amor, paz e harmonia são as verdadeiras riquezas da família. Gostou dessa oração? Nós temos muitas outras em nosso canal que você certamente também gostará. E se você ainda não foi inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e acione o sininho para que o YouTube avise você sempre que postarmos um novo vídeo. E compartilhe um pouco de fé, oração e conforto no coração das pessoas. Gostou dessa oração e conforto no coração das pessoas. E aí E aí